Não vejo as minhas casas, é mais só de mim Não dizem o que sinto por ti Mil corações por mim, eu vou te enviar Sou tão feliz por te amar Amar, que às vezes quero um dia Vem que a campanha comigo aqui És tudo o que eu queria Não posso mais viver, sim Se essa querida, um beijo Tu faz em ser uma dor És tudo o que eu queria Não posso mais viver, sim Se essa querida, um beijo Mil beijinhos que recebam só de mim Não dizem o que sinto por ti Mil corações por mim, eu vou te enviar Sou tão feliz por te amar Mil beijinhos que recebam só de mim Não dizem o que sinto por ti Mil corações por mim, eu vou te enviar Só tão feliz por te amar Amor, que às vezes quero um dia Vem que a campanha comigo aqui És tudo o que eu queria Não posso mais viver, sim É assim que a campanha vai Mil beijinhos que recebam só de mim Não dizem o que sinto por ti Mil corações por mim, eu vou te enviar Mil corações por mim, eu vou te enviar Mil corações por mim, eu vou te enviar Só tão feliz por te amar Mil corações por mim, eu vou te enviar Sim, 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 sim Amém Amém